Mensagem para um dia melhor Se existe uma coisa que virou um hábito na vida de muita gente, é a tal da reclamação. Sempre estamos insatisfeitos ou chateados com alguma coisa, motivos não faltam para reclamarmos algo com um amigo, com um vizinho, com alguém que é conhecido da gente, com a família ou lá no trabalho também. Eu confesso que não foram poucas as vezes em que eu também fiz isso, é normal. Mas será que reclamar ajuda a resolver a situação? A verdade é que ninguém está interessado nas queixas que fazemos. Todos têm seus problemas para resolver e muitos deles bem piores que os nossos. Existe uma estimativa de que 80% das pessoas com quem você se queixa não se importam nem um pouco e os outros 20% estão bem contentes por você ter esses problemas. Se todos já têm problemas, por que razão ficar então reclamando por aí, aumentando ainda mais os seus próprios problemas? Vamos parar de nos queixar da vida, né? Por pior que ela seja, ela pode sim ser mudada por você. Mas como, Paulo? Simples. Através das suas atitudes, é lógico. Quando reclamamos, nós focamos a nossa atenção nos problemas e dificilmente conseguiremos ver as bênçãos que recebemos. as oportunidades que chegam e acabam indo embora simplesmente porque não somos capazes de vê-las e segurá-las para a gente naquele momento porque estamos reclamando tanto, a gente acaba não percebendo que as oportunidades boas chegam rapidinho e vão embora. Olha, precisamos falar menos, olhar para os lados e procurar meios de resolver ou amenizar os nossos problemas sozinhos, sem ficar comentando com todo mundo. Hoje, você está diante de mais um dia. Ao invés de sair por aí reclamando da vida, reclamando do governo, reclamando do vizinho chato, do dinheiro que nunca sobra ou do filho que anda muito rebelde, experimente fazer diferente. Experimente fazer algo diferente. Experimente ser diferente. Pare de reclamar e concentre-se nas coisas boas. Já que teve que acordar cedo para trabalhar, para você fazer as suas coisas, aproveite mais o seu dia. Observe os detalhes. Se abra para a vida. Sorria mais. Comece o dia deixando a preguiça um pouco de lado e agradeça pela oportunidade que tem por mais um dia de vida, por mais um dia com saúde, por mais um dia perto de quem você ama. Chega de amargura. Deixe o amargo só para o café. A vida. A vida é doce, mas nem sempre percebemos. E fica mais doce ainda quando sorrimos. Sorria, então. Sorria. Solta esse sorriso. O sorriso dissolve as energias pesadas. Atrai positividade. Atrai positividade. É um ímã para novas amizades e nos faz conquistar muitas e boas companhias. Sorria para a vida. Sorria para você. Sorria na frente do espelho. Sorria para Deus, que é esse grande admirador da sua força de vontade, do seu querer, da sua fé. Ele irá retribuir por tudo isso, lhe concedendo um dia maravilhoso. Tenha certeza disso. Afinal, o que você fala não significa nada. Mas o que você faz é o que realmente conta. Faça valer a pena, tá bom? Bom dia para você. Que seja uma sexta-feira incrível para todos nós. Quanto tempo o coração leva pra saber...